Bom dia, Tendente de Tornal do Arte, comandante da Segunda Batalhão. Nós começamos desmobilizando as equipes, retornando aos seus respectivos locais de origem, por volta das 9h45 de cerrâmbio de ocorrência, conseguindo acessar o menino pego a aproximadamente 6m de profundidade. Fizemos uma escavação manual no menino horizontal para acessá-lo, cerca de 2m de distância. No momento em que nós retiramos o menino pego, havia um rebaixamento de menino de consciência e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. Nós já estávamos com a equipe médica de plantão, prontidão, com a ambulância, o T-imóvel, e imediatamente foi passando aos cuidados da equipe médica e levou para a estabilização inicial na UPA daqui de Carmo, Paranaíba. Infelizmente, nas notícias da UPA, o médico tentou fazer os procedimentos, mas infelizmente veio atestar logo que o cuidarão do clipe. Eu posto com eles aqui, encerro a sua operação em Carmo, Paranaíba, ressaltando e reafirmando o compromisso que postou mesmo com a população mineira na proteção das vidas e seus dentes.